Oh coração, pra que foi se apaixonar? Só pra fazer você chorar por alguém que não te quer Oh coração, não faz isso comigo não Se você queimando e desmando, esqueça o amor dessa mulher Essa é pra tocar no paredão, toca-se na batera Olha o sucesso, olha o cego, olha a pegada do cutuca aí seu moço Essa é a nossa musica Oh borrosada, vai, vai, vai Quem nunca sofreu uma dor de uma grande paixão Quem nunca sofreu de amor não sabe o que é ruim O coração não cabe dentro do peito, a gente desabafa e chora pra ver se dá jeito A gente perde a razão direito, essa dor é assim A dor de uma grande paixão não é correspondida No coração ela deixa ferida e não sara mais não E faz a gente de gato e sapato A gente enche a cara de alto E quando pensa que está no alto, está largado no chão E faz a gente de gato e sapato A gente enche a cara de alto E quando pensa que está no alto, está largado no chão Oh coração, pra que foi se apaixonar? Pra que? Só pra fazer você chorar Como é? Por alguém que não te quer Oh coração, não faz isso comigo não Se você é quem manda e desmanda Esqueça o amor Vamos se bora pro forró Eita forrosada Vai, vai Se é forró cutuca ao vivo Toca no paredão Eu te falei Se é forró cutuca Oh banda boa Vai, vai Pra tocar os traçantes pro Brasil é mais ou menos assim Escuta nós Aí ó Quem nunca sofreu uma dor de uma grande paixão Quem nunca sofreu, hein? Quem nunca sofreu de amor não sabe o que é ruim Do coração não cabe dentro do peito A gente desabafa e chora pra ver se dá jeito A gente perde a razão direito Essa dor é assim Como é? A dor de uma grande paixão não é corresponde No coração ela deixa ferida e não será mais não Como é? Ele faz a gente de gato e sapato A gente enche a cara de álcool E quando pensa que está no alto Tá largado no chão Como é? Vai! Ele faz a gente de gato e sapato A gente enche a cara de álcool E quando pensa que está no alto Tá largado no chão Oh coração Pra que foi se apaixonar? Só pra fazer você chorar Por quê? Por alguém que não te quer Olha o coração Oh coração Não faz isso comigo não Se você queimando e desmando Esqueça o amor Olha o coração Olha o coração Oh coração Pra que? Pra que foi se apaixonar? Só pra fazer você chorar Por quê? Por alguém que não te quer Oh coração Não faz isso comigo não Se você queimando e desmando Esqueça o amor Dessa covarde bandida Vai! Vai! Cê forró cutuca seu moço Ha ha Oh pegada gostosa Toca aí no seu paredão E no seu coração também Vai! 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 Volta essa patoca No paredão dos brincos Tô lembrando a M Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi? Quem foi? Quem foi? Mãe da Miela, Isabela, a Morena Que aqui cá Tá lourinha, patricinha, tá doidinha Vai ver se fazia problema Mas imagina sem jantar Solta o terremoto O mundo vai agar Quando elas dançam Só que ela arraba sem parar Quando ela gira Alô, perda das covornas Tô no jogo X, olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi? Quem foi? Quem foi? Mãe da Miela, Isabela, a Morena Que aqui cá A lourinha, patricinha, tá doidinha Vai ver se fazia problema Mas imagina sem jantar Solta o terremoto O mundo vai agar Quando elas descem Toca na raba sem parar Quando elas giram E viram E o pão Tá lá, tá no chão Ha, ha Vô! 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 Tom isto é menino Vô! Sou todos dois passados Pois a39 já morram meu menino É Hindu Deus tá conosco A organização da day-year Tamo junto! Eu disse atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem pra ficar comigo, é brincadeira nova Adoleta de bombom, sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou mandar E atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem pra ficar comigo, é brincadeira nova Adoleta de bombom, sei que tu vai gostar Preste o meu swing, assim eu vou, vai Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha Eu disse atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vai praticar comigo, é brincadeira no lado Leita tempo bom, sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou botar Eu disse atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vai praticar comigo, é brincadeira E a doleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu sei A doleta, a doleta, você desce, desce com a mãozinha na cabeça A doleta, a doleta, você desce, desce com a mãozinha O resto em certeza, a doleta, você desce com a mãozinha na cabeça A doleta, a doleta, a doleta, desce, desce com a mãozinha na cabeça Puxa o sol do meu vavai, nós estamos na parede de André Godó Onde eu vou olhar arco-íris na serra Bora pedir, bora pedir, estourado hein Estourado hein Onde eu vou olhar arco-íris na cabeça A doleta, a doleta, a doleta, a doleta, a doleta E vai começar o combate Soca, 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 toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma Stout, estourado Estourado Porra, Zézinho, do barrigão Estourado meu bebê André soca dos parceiros, a pisada Onde o que que é isso? A jovinha do barriga, tanto vem conflito É que ela está rodando aqui, logo um artrito Qual é que sabe, qual é que sabe mais Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Vou bat comprar, xilva, roteirão Vou batar o trem de mal Mas toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma Vou bat comprar, xilva, soca, toma, toma Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma O Seu Liga é diferente, isso é forra de barra Prenuncia de as repotências Mente milionária no corpo de um favela Tu gostar do nosso estilo e da visão que tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã deve ser Porque quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo Safado gostoso, não bota, bota Quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo Safado gostoso, não bota, bota Oh, cara, DJ Kennedy Seu Liga é diferente, uma nova produções Nativa, rica do imenso Eu posso e eu rege no biões Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Eu ganho dinheiro, dinheiro era um problema e hoje tem Fábio a fumaça só de raça, quem sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, sou romântico, safado e amanhã nem venho Porque quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo Safado gostoso, não bota, bota Quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo Safado gostoso, não bota, bota Bredo Cedês, um rei da qualidade O swing é diferente O swing é compatível Modus Power System Jogar o swing é a inmersão Alô, não bota, 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 bota Gravando tudo, VGR e Produções Bredo Cedês, TVB Contrícia Show! Estilo jogador Estilo jogador Patrocinando a farra É coroa, pira As novinhas se amarram Estilo jogador Patrocinando a farra É coroa, pira Bora, merivera E tem um som que quando toca Eles entram em ação E hoje já se escuta Em seleções dos paredões O parcelou e a galera vai gostar Eu tô falando do passinho Em cima e embaixo do passinho do Neymar Em cima e embaixo do passinho Em cima e embaixo do passinho Em cima e embaixo do passinho do Neymar E o parcelou e a galera já conhece Eu vou fazer agora o passinho do Fred Um lado e pro outro Um lado e pro outro O passinho do Fred Olha pra um lado e pro outro O passinho do Fred Um lado e pro outro E o parcelou e a galera não discute Eu vou fazer agora o pucinho do Hulk Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás No passinho do Hulk Olha pra frente e pra trás No passinho do Hulk Olha pra frente e pra No passinho do Hulk Vai, bota pra descer Bora City, Parque Rio Branco Olha a pegador no sumi Olha a partida Joga outra peça Vai, vai, show Você quer fã de peraí não vivo Quer tempo, outro trevo Olha o material esportivo Show Quem gostou dá um gritão Aê Sucesso novo Forró de parede ao vivo No lobo da elite Essa festa estourada Se liga só Como é que tá? Eu sou forrozeiro Eu sou forrozeiro Levanta, tem chumiga E faz o povo dançar Eu sou forrozeiro Eu sou forrozeiro Levanta, tem chumiga E faz o povo dançar Balança, balança, balança No balançado da zampona Que o sorrozeiro Dançar Balança, balança, balança No balançado da zampona Que o nino vai tocar Murilo, seu Vidal Minha guitarra é swingada Ele faz dirigido Desse sol e o desgadado Pera é número um Minha guitarra é swingada Ele faz Desse sol e o desgadado Pera é número um Show! Olha meu baixo é diferente Ele é pé duro Quando ele toca o parede Eu chamo assim tudo Olha meu baixo é diferente Ele é pé duro Quando ele toca o parede Eu chamo assim tudo Show! E forró atualizado Tem que ter metaleira Se não tiver na bandeira Não é forrozeira Forró atualizado Se não tiver na bandeira Não é forrozeira Justi supermercado O meu batera tem pegada E bota a caixa pra atorar Ele não copia Faz as outras copias O meu batera tem pegada E bota a caixa pra atorar Ele não copia O nome dele é Abartão Pra tocar no paredão Eu sou forrozeiro Eu sou forro O nome que tome que tome Tome que tome Tome que tome Tome corró Eu sou forrozeiro Que a banda de chumiga Faz o povo dançar Eu sou forrozeiro Ei! Vai! Bota pra descer Eu sou forrozeiro Eu sou forrozeiro Que a banda de chumiga Faz o povo dançar Bora, Daniel, do Jack Hugo e Cezinha, macho Baredão, é de cá Olha, 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 olha Olha, 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 olha Gustavo Sineira gravando tudo Eita, vim serra Tome forró Sucesso Vai